Olá, vou falar um bom dia aqui novamente, porque a gente está entrando aqui ao vivo também no Instagram. Sejam todas bem-vindas, meninas. Quem for entrando, vai puxando o banquinho, sentando, porque hoje nós vamos partilhar da mesa. É maravilhoso nós podermos estar aqui numa manhã de sábado para falarmos daquilo que completa o coração do nosso lar e que é imprescindível para a formação do ser humano, que é a mesa. Então, quer dizer que a mesa dela é só o tampo dela? Não. O que é a mesa? A mesa começa lá fora, com o seu jardim, com a sua iluminação, com o seu lavabo. Ela entra no seu lar, no tampo de madeira e ela não finaliza, porque a mesa, quem está comigo sempre sabe, tem começo, meio, mas não tem fim. A mesa, a partir do momento que você emociona ela, a partir do momento que você executa ela, essa mesa entra no coração de quem está ali e nunca mais sabe. Certo? Ela gera memórias afetivas nos âmbitos dos cinco sentidos. Então, quer dizer que uma mesa, ela é real, ela acontece, ela é verdadeira, quando você consegue cutucar o olfato, o tato, a audição, o paladar e a visão. Ou seja, a gente precisa fazer das mesas do nosso lar, certo? O sentimento não é um restaurante frio, sem vida, né? A mesa da nossa casa possui essência. Eu não posso, em hipótese alguma, tratar a minha mesa como sendo algo frio, engessado, parado, sem processos, sem delicadezas. Mas, é fundamental as delicadezas. E a gente entrando nele, em toda essa esfera de teoria, a gente consegue plenamente fazer uma mesa que tenha sucesso. Certo? Então, hoje, eu trouxe para vocês uma mão na massa toda especial, viu? Nós vamos executar essa mesa aqui, em todas as esferas, certo? Principalmente na beleza, tá? E eu fico muito feliz em estar podendo falar aqui com vocês pessoalmente, porque desde 2019 nós não fazemos. O último que eu fiz, que eu pude abraçar as pessoas, que eu pude pegar na mão, foi em 2019. Você foi na Kamiká, no Natal. Você sabe de quando foi esse Natal que você foi? Eu sei, em 2018. Em 2018, novembro de 2018, olha isso. E hoje nós estamos tendo a possibilidade de estarmos aqui, eu tô muito feliz. Viu, meninas? Além de vocês aí do outro lado, por enquanto nós temos quantas pessoas ali? 52 pessoas do outro lado. Nós temos mais aqui um tanto, né? Mais umas 15 nós estamos aqui, né? E isso é maravilhoso. Viu? Sejam bem-vindos. Quero apresentar para vocês a Bel. Bel. Vem aqui. A Bel é a pessoa responsável pela Bel Fiore. Certo? Esse garden lindo, cheiroso, perfumoso. Já chega. Já sente o perfume do ambiente. Gente, essa daqui, olha, que tá abrindo as portas pra nós. Bom dia. Eu queria agradecer... Elas não vão escutar a Bel no meu perfil, né? Por causa do microfone. Vai? Tá. Eu queria agradecer a presença física de vocês e a presença da audiência, dessa live da Adélia, que promete ter tudo pra ser um sucesso, esbanjar charme, criatividade, como sempre, né, Adélia? Ah, menino, se não for pra ser assim, já nem vai, né? Se não for pra ser assim, já não vou. E alguns de vocês a gente já conhece, os outros, é muito prazer. A gente vai rodar depois um cadastro pra vocês deixarem o contato, pra que a gente consiga mandar informação, interagir melhor com vocês, tá? E hoje a gente tá fazendo o lançamento de um projeto de cestas personalizadas pro Natal. Então elas vão estar aqui em exposição, o catálogo tá sendo lançado segunda-feira e sejam muito bem-vindas. Obrigada, Bel. Sucesso. Ah, Flávio! Eita! Então, bora lá. Primeira coisa, eu sempre falo, quando vocês vão montar uma mesa, Dano, meu alô, seja bem-vinda! Olha só, tem girassol chegando aqui nesse momento, aluna do curso. Eu fico muito feliz por isso. Entra, senta. E fica à vontade. Então, olha só, sempre que eu vou montar uma mesa, eu falo o seguinte, nós precisamos tirar o olhar do convidado do óbvio. O que que é o óbvio? Aquele arroz com feijão que você monta ali, o prato, o palher, o taça, tá pronto, resolveu o seu problema, tá bonito. Um jogo americano, às vezes, com bordado, exagiar, mas você tem que pôr a mão na massa, fazer aquilo ali acontecer. Então, quando eu cheguei aqui na Bel, a primeira coisa que eu vi foi esse trilho ali em cima. Aí eu falei, sócio, vamos pegar, cadê a ideia? Vamos pegar aqui, só dar uma apontadinha pra cima, pras meninas verem. Então, foi aquele trilho ali em cima. Aí eu tive a ideia de trazer a... ...de vocês, do meu convidado, não somente pra horizontal, mas a gente também vai levar pra vertical. Todo mundo em casa tem luminária, tem lustre, isso tudo pode ser usado a nosso favor. Então, o que a gente vai fazer aqui agora, nesse primeiro momento, é trabalhar a nossa visão vertical também. Então, o convidado, quando ele chegar, ele não vai ver só a plataforma da mesa, ele vai ver o teto também que você foi, aprimorou e usou. Isso aqui a gente chama de pendente, de aéreo, de lustre, entendeu? Então, você tendo em casa um lustre, vocês podem fazer isso e que vai ficar maravilhoso. Então, a primeira proposta, eu já peguei a escada aqui, nós vamos trabalhar esse teto com o bambuzinho. Outra coisa que a Adélia fala muito, e eu vou já logo falando aqui pra vocês, é o seguinte. Gente, esse aqui é o bambuzinho, tá? É assim. Menos, na hora de gastar, é o que a gente quer buscar, certo? Então, na hora de fazer compras, vamos fazer compras versáteis, compras que trabalhem pra nós. O bambuzinho não vai trabalhar pra gente. Por quê? Eu vou usar o bambuzinho uma única vez, passou um dia, ele já começa a cair na mesa, passou dois dias, ele já começa a sair as folhinhas, mas ele tem beleza. Ele é vaporoso, ele é fluido, ele tem movimento. E eu consigo pegar o movimento dessa planta, né? Pra poder fazer volume. Então, quer dizer que se eu quero fazer volume com algo que não vai voltar pra mim financeiramente, então que seja, por exemplo, com o bambuzinho. Pra eu fazer volume, tá? Pra eu fazer tamanho com ele. Outro que nós vamos trabalhar aqui agora é o eucalipto. O eucalipto, ele não faz tanto volume, mas ele trabalha pra mim. Eu uso ele hoje, eu uso ele amanhã, eu uso ele depois, eu uso ele três meses se eu quiser. Então, quer dizer que o eucalipto, ele é mais mirradinho o pacote, mas eu trabalho ele mais vezes. Então, aqui vem uma proposta pra vocês, vaporosa, pra gente conseguir, né? Que eu não caia aqui, né? Porque a Adélia Laura, misericórdia de Adélia Laura. Primeira coisa que nós vamos fazer é trabalhar essa parte superior aqui. Vocês não vão reparar não, de reparo, mas eu vou dar uma subidinha aqui, depois a gente limpa, tá? A mesa. E aí, nós vamos passando, pega o araminho pra mim aqui, Leandra, fazendo favor, o bambuzinho para dar esse volume que a gente quer dar no teto. E aí, ó, trazer a visão do convidado. A gente tava falando ali nos bastidores sobre não ter vergonha, que ela não tenha vergonha de aparecer aqui na live, viu, Leandra? Olha, olha como já vai ficando grande e volumoso. E o bambuzinho, ele é bom porque eu consigo trabalhar as voltas dele. Olha como, olha, aqui, aqui, eu tenho meio pacote de bambuzinho. E olha que efeito lindo que eu já estou tendo, tá, na nossa mesa. Um meio pacote. Eu vou usar pra fazer esse pendente aqui, dois pacotes de bambuzinho, certo? E eu consigo fazer um grande volume. Deixa eu passar aqui do outro lado. Eu espero usar só dois, né? Vamos lá. Gritando. Você já consegue ver a transformação. E aí, meninas, como é que tá aí do outro lado, Beirelli? Já tem muita gente aí? Mais um bambu pacotinho aqui. E isso, vocês podem fazer nos lustres que vocês têm em casa, tá? Eu vou tirar esse de cá, aqui. Não tem perigo de cair, porque justamente essa qualidade que o bambuzinho tem. Ele é vaporoso, tá bom? Ele transmite essa leveza, ele não é pesado. Eu falo, pena que o bambuzinho perde muito rápido, porque senão... Outro que você poderia usar aqui. Adélia, não tem bambuzinho. Qual outro item que eu poderia usar aqui? Você poderia usar o asparga alfinete. Será que tem asparga alfinete aqui, pra gente mostrar? Qual que é? Qualquer pedacinho de madeira, meninas. Olha, um troncozinho de árvore. Tá vendo? Um troncozinho de árvore. Onde tava esse troncozinho de árvore? Tava ali, olha. Escondidinho, guardado num canto. Tá? Lá em casa, por exemplo, na minha churrasqueira, eu tenho três luminárias. E as três luminárias, penam comigo. Porque eu te penduro tudo nessas luminárias, vocês não têm nem noção. Daqui um dia, inclusive eu, daqui um dia eu tô te pendurado certo na luminária, né? Porque a gente tem que saber usar esses artifícios. Bora ali. Deixa eu pegar esse aqui. Então, para essa visão, por aí. Tem mais um galho ali. E é assim, a Adélia faz tudo com um orçamento menor possível, né? A situação hoje é complexa. Então, a gente tem que fazer tudo trabalhar para a gente. Se não for assim... Deixa eu pegar esse último aqui. Agora eu vou pegar a bola de Natal. Tá dando certo aí? Tá? Então, tá bom. Ótimo. Agora, nós vamos... Presta atenção, o que a gente vai fazer aqui agora? Colocar a bola de Natal. O que a bola de Natal vai fazer para a gente? Pontinhos de luz dourado. Então, eu escolhi esses pontinhos de luz dourado. E a nossa mesa, vocês vão entender, vai ter pontinhos de luz dourado em três lugares. Tá? Então, o primeiro lugar vai ser esse aqui. Que são os pontinhos de luz. Olha como já vai ficando diferente. Uma bobeirinha que você faz, né? Ó, os pontinhos de luz. E aqui, deixa eu só pegar... Pega um que podão ali para mim. Que esse galho está lindo e ele não precisa ser usado somente aqui. Deixa eu tirar aqui. E eu posso... Multiplicar esse galho, que eu não sou boba. Né? Olha, como está lindo ele. Vou usar só aqui, não. Vou colocar ele. Aqui. Já está ficando bonito daí, meninos? Tá? Pontinho de luz. Leandro, depois, na hora que eu acabar de pôr os pontinhos aqui, você vai fazer o favor para mim. Buscar um pano para a gente passar na mesa, tá? Eu pensei que fosse dar para mim usar a escada. E não deu. Ó, tá vendo a amplitude que você já dá, que você já puxa o olhar de todo mundo? Isso é fundamental. E eu estou fazendo um negócio de costa para mim, viu? Ô, Glória. Eu vou daí da frente de frente olhar. Vai, pode ser. Né? Deixa eu passar aqui, porque a gente tem serviço aqui. Mas já está tudo mais ou menos esquematizado. Ó, coloque uns bem pertinho do seu convidado. Uma bobeirinha. Gente, como que você pode fazer essa estrutura em casa? Um pedaço de galho, tá? Que foi justamente esse pedaço de galho que eu peguei, que estava ali no cantinho, escondidinho, tadinho. Ninguém estava olhando para ele, é justamente aí que a gente vai, né? Que gasto que eu tive aqui, o bambuzinho e a bola de Natal, tá? Adélia, eu preciso do aramin? Não necessariamente. O durex já resolve para você o seu terceiro aqui, tá? Tá, peraí. Bel, providencia um pano para mim passar na mesa. Ô, alguém? Qual? Hã? Onde? Tem pano? Não. Ah, bolinha. Ah, tá. Vai vendo daí. Pronto? Ótimo. Olha isso, meninos. E esse daqui vai também, outra coisa que eu vou falar para vocês. Quanto menor o lixo do florista, maior profissional ele é. A gente aproveita a folha da rosa, a gente usa o talo do trigo, a gente aproveita a folhinha do eucalipto que caiu do galho para fazer um porta-guardanapo, um marcador de taça, certo? Então, quer dizer que quanto menos lixo você fizer, mais autoridade, mais profissional você é, né? Porque tudo se aproveita de uma planta. Tudo, 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 tá? Inclusive, as hastes dela, tá? Então, a gente não pode jogar nada, nada fora. Outra coisa que nós... Olha que aéreo. Deixa eu ver daí. Porque eu não tô vendo. Eu tô vendo. Olha isso. Tá vendo? Algo sim. Só vou cortar as pontas ali que ficou faltando. Cortar a ponta aqui. Uma coisa simples. Dois pacotinhos de bambuzinho, tá? Dois pacotinhos de bambuzinho. Olha o que você fez. Pá! Dois pacotinhos de bambuzinho, tá? E aí, agora, nós vamos transformar com pintura. Meninas, o pano você viu, Deirene? Não trouxe não, né? Deixa eu explicar um trem pra vocês. Em decoração, a peça dorme branca, amanhece da cor que você quiser. Então, aquele sentimento do não ter, da escassez, de ter que comprar uma peça colorida, de ter que comprar... Ai, mas eu só tenho branca, eu não tenho preta. Ah, eu não tenho aquela folha dourada. Como é que eu faço? Gente, o spray é 19 reais. Esse daqui, eu compro ele, é um pouquinho mais carinho, tá? Então, esse daqui, olha, mas ele rende super. Aqui em Goiânia, o único lugar que eu encontro pra comprar desse spray aqui, é numa loja chamada... Lá no centro, Elo Tintas. Eu só encontro lá na Elo Tintas, aqui em Goiânia. Onde? Na 85? Ah, tá. Geralmente, esse spray, eu pago em média 27 reais. Tá? 27 reais, ótimo. Então, quem tá comigo sabe das pequenas delicadezas. O que que a Adélia pegou aqui? Eu peguei folhas de jiboia, tá vendo? Então, eu peguei folhas de jiboia. Adélia, qualquer folha, qualquer flor, eu posso pintar com isso? A gente pode. Você entendendo a resistência da planta, você pode pintar, não tem problema. Por exemplo, que planta, aquela planta que murcha muito fácil, aquela folha... Por exemplo, aquela lírio da paz, que é essa daqui, ó. Que tá bem atrás da folha leque. A folha leque, ali perto da Dani, tem a lírio da paz. A folhagem da lírio da paz não resiste. Então, se você arrancar ela do pé e pintar a folhagem do lírio da paz, você vai desperdiçar. Tinta, tempo, tá bom? Então, quer dizer que se você souber a qualidade da planta e a durabilidade dela, ela... Deixa eu tirar daqui, porque já tá bem molhadinha. Já tá bem... O que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma folha de jiboia, tá? E vou colar uma folha de era estrela. A era estrela é linda, porque ela tem um formatinho justamente de uma estrela. Então, eu venho aqui com cola quente na pontinha da jiboia e coloco a era estrela. Olha aqui o que eu fiz. Uma sobreposição de folhas, tá? São pequenas delicadezas, viu? E pra você que tá aí do outro lado, tá? Se você quiser chegar um pouquinho mais próximo aqui, ó, só se só... Ó, pra pessoa ver. Pra você que tá do outro lado, já avisando pra vocês. O nosso curso de Natal vai se reabrir, viu, meninas? Nessa semana... Que dia que abre, ó, sócia? Que dia que abre? Hoje! Então, quer dizer que no curso de Natal... Simples assim. Aqui é uma pequena inspiração que você vai ter inúmeras inspirações dentro do curso de Natal. Dani, minha G tá aqui, né, Dani? Como que é o curso de Natal por dentro? Maravilhoso. É, gente! Gente, eu fico feliz demais por isso. Olha que linda essa delicadeza que a gente tá fazendo aqui. Tá vendo? Então, eu tenho uma folha de jiboia, uma folha de era estrela. Ah, Adélia, eu preciso aprender o nome das plantas? Menina, se você vai ser uma profissional da mesa, é fundamental. Mas como é que eu faço para aprender o nome das plantas? O tempo. Ah, o tempo, o tempo de estudo, né? Você vai pegando, você não pode virar para um cliente seu e vai falar assim... Aquela plantinha que tem o formato de estrela, Deus livre, era estrela. Aquela planta que tem as rajas amarelas com verde, Deus livre, jiboia, né? Você já vai mostrando para o seu cliente que você tem o que? Autoridade. Então, quer dizer que aprender o nome das plantas é fundamental. Nós vamos montar seis lugares, viu? Nesses seis lugares, nós vamos colocar essa delicadeza aqui. Deixa eu contar outra coisa para vocês. Quem tá comigo já sabe isso. Vamos ver se a Dani tá afiada. Vamos ver se vocês também estão, meninas. Se vocês me acompanham nas lives. A grandiosidade dos eventos enche os olhos. E as pequenas delicadezas enchem o... A última live eu falei isso. Alguém lembra? Vamos ver se quem tá na live ele lembra. Tá ativado? A Deirelli vai ativar os comentários. Vamos ver se quem tá na live aí vai lembrar. Quem... Vamos repetir, vamos lá. As grandes decorações enchem os olhos. Responderam e as pequenas delicadezas enchem o quê? O coração. O coração. Ó, minhas alunas respondendo aí. Então, quer dizer que, às vezes, o convidado chega, né? Ali na sua casa ou no evento que você tá organizando. E depara com um pendente grande, uma entrada volumosa. Ele vê tudo. Vê tudo que tá bonito. Mas quando ele senta, ele pega a folha colada, pintada, aprimorada. Ele fala, olha, isso foi feito pra mim. Isso foi colocado aqui pra mim de maneira especial. Então, são pequenas delicadezas que enchem o coração. Inclusive, gente, a folha é escrevível, tá? Então, a gente pode escrever nisso aqui, tá? Então, deixa só agora pintar, porque nós vamos pintar a boniteza aqui antes de começar a montar a nossa mesa. Eu vou pintar com o spray dourado, viu? Então, vamos lá. Mê, 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 mê. Tem que mexer, menina. Cadê os tchauzinhos? Eu tô tentando na academia mandar embora esses tchauzinhos aqui, que tá complicado. Vocês estão vendo meu processo nos stories. Deus tem me curado, porque eu vou falar. Eu não gostava de leiva. Aqui, eu tô contando aqui uma coisa que a gente tem que ser aberto, né? Ó, vou pintar com dourado. Uau! Olha que riqueza que fica. Tá? Dando batidinhas para o spray. Eita, Adélia Laura! Já tá acabando a fumaça. Eita! Pronto, meninas. Eu tô tampando aqui, porque é a mod de não incomodar o povo. Pera aí. Pronto. Acabou. Aí, a academia tem me transformado. O exercício físico tem me feito uma nova mulher. Estou amando ler, parar para ler. Porque eu tinha um trem de água. Eu sou muito agitada. Então, eu achava que eu tava perdendo tempo. Olha isso! Que horror! E atividade física, né? Que eu tô sendo obrigada a ficar lá, né? Porque senão a gente não melhora nunca, né? Aí, eu tô parando, respirando. E, estou lendo. E, estou lendo. Oh, meu Deus! Olha isso! Então, se transforme também. Então, pintei aqui. Ele seca extremamente rápido. Já vou pegar aqui. Na hora que tiver sequinho... Não, eu vou deixar em cima aqui do... Eu adoro esse cheirinho de tinta. A gente vai passando a gosto, tá? Então, pronto. Tá pintadinho. Outra coisa que eu vou fazer com vocês. Tá? Eu não vou limpar aqui ainda, não. Porque nós vamos fazer um festão de eucalipto. Certo? Eu tenho aqui... Ó, foi resistente. Eu já deixei ele mais ou menos pronto aqui. Esse festão de eucalipto. Tá? E aí, a gente vai só concluir para finalizar aqui e a gente poder montar a mesa. Viu, meninas? Deixa eu ver. Eu acho que vai ter que pegar mais araminho lá no fundo. Deixa eu ver. Parece que tem aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ensinar vocês aqui um pouquinho. Tá. Não dá. Vai dar o... Alguém viu o podão? Aí, outra coisa. Eu começo a perder os trem. A gente começa a perder as coisas. Deixa eu... Aramar aqui. Ótimo. Ótimo. Meses. Você sabendo usar. Um cordão como esse daqui, ele tá verdinho, tá natural. Mas depois que vocês usarem o cordão, o que vocês vão fazer? Vocês podem pendurar o cordão de cabeça para baixo do jeitinho que está. Porque ele vai fazer o que? Ele vai desidratar bonitão do jeito que ele está aqui. Aí, o que você pode usar? Pode usar... Continuar usando como centro de mesa. Porque ele vai desidratar bonito. Sempre de cabeça para baixo. Nunca de cabeça para cima. Porque senão ele vai desidratar murcho. Então, você vai pegar a sequência do seu caminho aqui e vai colocar assim, olha. Para poder desidratar. Viu? É porque ele está nessa sequência aqui. Ali é o começo do meu caminho, do meu festão. E aqui é a ponta do meu festão. Então, eu vou continuar fazendo ele por aqui. Tá certo? Então, vocês vão deixar ele de... Essas pontinhas aqui, acaba que elas murcham. Tá vendo? Então, se você deixar ele desidratar de cabeça para cima, como que ele vai ficar desidratado? Ele vai ficar desidratado assim. Não é isso que a gente quer. A gente quer ele bonito. Então, dessa maneira. Como é que a gente faz o caminho de eucalipto? Eu quero um caminho que caia nas pontas da minha mesa. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu pego o galho de eucalipto, tá? E desfaço as principais pontas. Então, eu tenho uma aqui. Eu desfaço ela. Aqui eu desfaço ela. Olha, isso aqui você guarda. Isso daqui, ó. Vira um porta guardanapo lindo de flor de eucalipto, tá? Vira um lindo marcador de taça. Só deixar desidratar. Viu? E se for um marcador de taça, você vai colar com cola quente na taça. Deixa num serviço americano. Você deixa uma canetinha ali do lado do serviço americano. A pessoa vai ali e coloca as iniciais dela. A L. A dela é a Laura. Certo? E põe pregadinha na taça. Como? Eu vou fazer uma taça aqui pra vocês verem como é que é. Só pra vocês terem noção. Deixa eu pegar uma de champanhe aqui. Vocês veem aqui, ó. Passou a colinha no eucalipto, porque a gente ia montar o serviço americano também. Mas eu acho que vai ser mais demorado, então... Não, só tá ótimo. Põe aqui, ó. Ó, olha que lindo que fica. Colou. Você só vem aqui, deixa lá no serviço americano. Porque como a pessoa não vai ter um lugar próprio ali pra ela, ela vai ficar andando pelo evento, né? Ela não vai ter um lugarzinho pra ela sentar ali definido, porque é uma festa mais solta, mais leve. Então, o que você vai fazer? Deixar a canetinha ali e a pessoa vem e escreve as iniciais dela. E não perde a taça, porque a mania que a gente tem. Cadê minha taça? Essa é a minha, não. Essa é a sua. Então, pra não ter esse constrangimento. Adélia, sai tranquilamente. A cola ficou aqui, você só vem e puxa, ó. Inclusive, a cola não tava nem seca ainda. Tá bom? Sai super, rapidinho. A única superfície que cola quente não sai com facilidade é a superfície de tecido. Porque tecido com tecido, a cola entra na trama e você não tira mais. Tá? Mas agora o restante é superfácil de tirar. As pontinhas que estão muito murchas, você tira, viu? E aí a gente vem aramando aqui e dando a sequência no nosso caminho de eucalipto. Com o que que a Adélia arama? Com o araminho de floricultura. Onde eu encontro esse arame? A Adélia aqui na Belfiore, pra quem for de Goiânia. Vocês vão achar. Oi, a minha comadre, minhas sobrinhas, Márcia, bom dia. Vocês vão achar esse araminho aqui com facilidade nas casas de flores. Então, aqui na Belfiore, vocês podem comprar esses araminhos aqui. Tá bom? Então, aqui ó, a gente só vem aqui, deixa eu chegar bem aqui pertinho de vocês. Emenda um galinho com o outro e faz uma cobrinha. Por que que tem que ser uma cobrinha? Porque se não for assim, ele vai soltar. Então, você enrola fazendo, né, esse caminho. Se você só vir no araminho e fazer assim, né, fazer uma argola e fazer assim com o araminho, ele vai desprender, tá? Então, se você vai, faz a cobrinha, como eu fiz aqui do começo ao fim, ó, não tem perigo dele desprender, dele soltar. E você vai ter muito tempo pra poder estar usando. Viu? E aí, a gente vai fazendo essa emenda, eu vou fazer aqui junto com vocês, a continuação desse caminho aqui. Ó, faz a cobrinha e passa. Eu queria montar o serviço americano também, mas eu acho que vai ficar muito demorado. Então, vamos ver, né? Vocês querem o serviço americano também? Eita, nós, deirele de Deus. Eu fui falar, né? Que pergunta mais óbvia. Aqui foram as minhas alunas que fizeram, as minhas assistentes. Vocês estão vendo que está soltando? Olha aqui, porque não fez o nheco-nheco, né? Então, eu também não ensinei, né, deirele? Então, pra não soltar, o que vocês têm que fazer? Vem aqui e passa, e passa, e passa. Se isso é sofrência de mais de 23 anos de decoradora, tá? Então, se o trem não despencar lá na hora, vocês vão passando. Tá? Enrolando assim. Deixa eu continuar aqui. E aí, sócia, você continua aqui? Você acha? Não? Tá? Você acha que já deu? Já tá lá? Nossa, caiu uma ponta. Eu quero que caia a ponta. A Delia é escandalosa. A Delia... Vamos pôr mais um tanto aqui. Só mais esse tanto aqui, que eu já piquei. Esse também que tá caindo lá, é o suficiente. É o suficiente. Deixa eu tirar essa ponta aqui. Olha que lindo, gente. Olha que ponta maravilhosa. Vamos tirar. Pronto. Enquanto o Deirelli vai tirando, eu vou ver se eu passo uma água aqui na mesa. Deixa eu pegar a água do meu potinho aqui. Só pra forrar minha toalha, né? Minha toalha é linda. Deixa eu ver. Olha que beleza. A Delia ainda subiu em cima da mesa, né? Ai, gente. Na hora do desespero, você faz. Criatividade, gente, tá ligada a tudo. Inclusive, você dá um jeito de deixar pronto o que você precisa fazer. Eu falo muito sobre isso. Porque criatividade, a pessoa acha que é somente ali achar e deixar tudo bonito. Não. Criatividade é você ter saídas rápidas e prontas pra poder estar resolvendo os problemas. E tudo na vida. Então, se você consegue desenvolver a arte da criatividade, né? Na decoração pra ter saídas, um dia eu fui fazer uma entrega de um evento. Lá no... Na época que tinha o Boulevard ainda. Tem não? Então, tá bom. Então, chega. Tá ótimo. De tamanho aí. E aí, chegando lá nesse evento, cadê? Nós tínhamos uma peça de mais ou menos 3 metros e meio de altura. E pra colocar o arranjo em cima dessa peça, de uma boca desse tamanho aqui, né? Eu precisava de uma tampa que tampava a taça pra colocar. E esse Boulevard é lá no Jaó. E o nosso depósito era lá na Avenida Madri, próxima à Aparecida de Goiânia. E aí, nessas saídas rápidas que você precisa ter, né? Se eu fosse pegar o carro e ir na Avenida Madri, buscar a tampa, a noiva chegava lá pra casar, os convidava, tudo bonito. E o arranjo lá no chão, esperando a minha tristeza de ir lá buscar. O que que eu fiz? Saí lá na porta, vi uma lata de entulho, fui lá, peguei uma madeira. A gente amarrou as madeiras, né? Uma a uma, tampou na boca da peça e colocamos o arranjo ali. Então, eu tive uma saída rápida. Outro dia, nós estáia finalizando uma decoração com mais ou menos 50 copos de vidro, de pendurados de cima a baixo, num pé direito imenso, como esse daqui. O luz se despenca lá de cima. E aí, a gente tem que entregar pro cliente, como é que a gente faz? Empilha a mesa, né? Amarra o negócio direito. E aí, é saída, é ter saídas rápidas pra você conseguir entregar pro cliente o que você precisa. E em tudo na vida, né? Inclusive, nas montagens de mesa, tá bom? Aí, pode tirar aqui, pra eu poder jogar o fogo. E hoje, pra fazer a montagem dessa mesa aqui, eu trouxe, vou pôr aqui, né? No chão, só um pouquinho é fictícia. A mesa, a gente vai pôr assim mesmo. Eu trouxe a toalha da coleção essencial, tá? Pra quem me acompanha sabe que hoje eu tenho uma collab com a Leny. Se a Leny tivesse aí... Olha que linda essa toalha, gente. É um espetáculo, tá vendo? E eu vou fazer o nosso Natal aqui hoje, verde e branco. Eu não vou fazer vermelho, nosso Natal vai ser verde e branco. Viu, meninas? Então, quem tiver dúvida, pode perguntar, viu? Tô aqui pra isso. E aí, eu vou usar essa toalha maravilhosa da minha collab com a Leny. E eu acho que vai dar certinho essa mesa. Bel, nem adianta você querer minha toalha, tá? Ela nem tá escutando. Bora ler. Opa, tô pisando o rabo aqui. Vamos lá. Acho que vai dar certinho. Acho que eu vou jogar até ela um pouquinho pra frente. Outra coisa, meninas. Quando vocês forem montar uma mesa, acabamento é tudo, viu? Eu vou deixar ela maiorzinha e ir pro lado um pouco, porque a minha mesa, ela é mais estreita que essa. Vou deixar ela caindo um pouquinho. E ela faz sob medida. Tá boa aí, Deirelli? Ficou bom? Passe a toalha de vocês, tá? Não deixe ela com os vincos, como está aqui, não. Pelo amor de Jesus. Porque eu tive que dobrar pra trazer. E como é um linho, né? O linho amassa muito fácil. Certo? Então, a gente dobra pra trazer. Não deixa aparecendo esses vincos. Isso aqui é acabamento. Você vai mostrar um produto, você vai fazer uma decoração, você vai fazer uma mesa, você vai deixar os vincos aparecendo. Isso não pode. Então, você deixa bem lisinha, bem passadinha a mesa, sem vinco, tá? Isso faz toda a diferença. O que que eu trouxe aqui? Primeira coisa que nós vamos fazer é a montagem do arranjo central. Então, eu vou usar essas guirlandas aqui, olha. Que foram feitas com galhos, sabe? São guirlandas de galho de coco. Olha que maravilha, tá? E vou intercalar as guirlandas na mesa com as... Vou usar três. Outra coisa que a Adélia Laura ama e eu vou ensinar pra vocês que eu penso muito sobre isso. Certo? O ponto principal da mesa, você vai pôr em número ímpar, tá? Então, o arranjo central, você sempre vai trabalhar três, cinco, sete... Porque quando você põe par de vaso, fica muito estranho. Fica parecendo altar de igreja, não é isso que a gente quer. Você já viu que casamento, quando a gente vai numa decoração de casamento, a gente tem dois arranjos iguais, sempre assim? Por quê? Pra estética da fotografia ficar bonita. Mas a mesa, você precisa trabalhar alturas, movimentos, deixar descer, deixar cair. Porque é isso que faz com que seu convidado passeie por uma galeria de flores, por uma decoração muito bonita e que cause comoção no coração dele. Então, é importante esse trabalho ímpar, tá? Eu vou montar aqui pra vocês uma proposta. E dessa proposta, vocês vão tirar aquilo que vocês acham que vai ficar conveniente na casa de vocês. Adélio, eu preciso usar tudo que você tá usando nessa proposta? Não. Eu quero pôr um máximo de proposta aqui pra vocês, pra vocês conseguirem puxar do que tem aqui na mesa, pra vocês estarem usando a casa de vocês. Aí depois lá, vocês usam de acordo com o que vocês têm. O que eu posso substituir a guirlanda? Eu posso fazer a guirlanda com murta. Eu posso, lá no curso, né, dentro do curso, tem guirlanda com murta, tem guirlanda de vários modelos que você pode tá depois aprimorando. Você adquire o curso lá depois e faz, né, os diferentes tipos de guirlanda. Essa aqui a Bel tem pra vender aqui, tá? E eu vou usar esse tom de verde musgo aqui. As caixinhas foram pintadas. Aí tá. A Belia, no que que eu posso usar a guirlanda? Agora, o significado da guirlanda é muito bonito. O que que significa a guirlanda? A guirlanda, ela indica pra nós, vamos supor, na Páscoa, no Natal, o amor do Pai por nós, né? Ou seja, é um amor infinito. A guirlanda tem começo? Não. A guirlanda tem fim? Não. Então, ela é cíclica. É um amor infinito por nós, que tem começo, mas não tem fim. Entende? Então, qual que é a expressão de uma guirlanda na mesa? Saúde, amor do Pai, né, fraternidade, união. A forma como os nossos relacionamentos têm que ser um amor tão infinito que tem começo e não tem fim. A montagem de uma mesa. É onde eu desmistifico com vocês que a guirlanda tem que ser usada somente no Natal. A guirlanda não é somente pro Natal. A guirlanda é pra Páscoa, a guirlanda é pro aniversário. A guirlanda é pro um dia das mães. Então, quer dizer que uma guirlanda, por exemplo, como essa daqui, é uma guirlanda versátil. Ela é uma guirlanda marronzinha, ela não tem um vermelho, que é característico do Natal, ela não tem um xadrez. Então, quer dizer que uma guirlanda peladinha como essa daqui, você pode usar o ano inteiro, tá? Justamente trazendo toda essa simbologia que a guirlanda traz. A caixinha de madeira, certo? Quem me acompanha há mais tempo já sabe, por exemplo, o que eu fiz com uma caixinha de madeira como essa daqui. Eu fiz um lugar americano para os convidados, para minha família. Meus convidados são os meus filhos, né? Aí, o que eu fiz aqui? Uma porção individual de café e já coloquei aqui, ó, no lugar do suplá, no lugar do jogo americano. E aqui eu coloquei uma xícara, coloquei as uvas, né? Coloquei o chocolate, né? Um pãozinho. Então, quer dizer que a pessoa tinha uma porção delicada de amor. Então, ela não precisa ser somente para o arranjo central. O que eu sempre digo para vocês, na hora de comprar, é uma compra versátil. É ver possibilidades naquilo ali. Se não tem possibilidade, você está fazendo uma compra unisclusivamente por uma data em específico, não compra. Porque essa compra vai ser uma renda, o que para você? Uma renda passiva. Ela não vai trabalhar para você o ano inteiro. Você precisa de algo que seja ativo no seu dia a dia, tá certo? Então, aqui, ó, essa tabuazinha, você vai usá-la o ano inteiro com você. E eu vou intercalar. Já observe aqui, ó, ixi, vou ter que usar uma de cor diferente. Então, vamos trabalhar os tons de verde. Eu vou intercalar os tons de verde aqui. Tá? Pronto. E aí, dentro das caixinhas, o que a gente vai fazer? Antes de eu começar, eu já vou passar o cordão. Ótimo. Adélia, eu poderia só fazer o cordão de eucalipto para essa mesa? Tranquilamente. Adélia, eu poderia só usar a guirlanda nessa mesa? Tranquilamente. Eu poderia usar somente as caixinhas nessa mesa? Perfeito, tá? Aqui, eu só estou jogando as ideias para vocês, para vocês irem fazendo de acordo com a necessidade de vocês. Isso. Então, agora você só... A Adélia vai finalizar ali. E aqui é para vocês irem... Ó, o que vocês estão aprendendo aqui? Aqui vocês já aprenderam o cordão, né? Aqui vocês aprenderam a questão de usar a guirlanda. Aqui vocês já viram a questão de poder estar usando as caixinhas, de repente, para uma outra situação. Quer usar tudo? Usa tudo. Não quer? Usa pontos específicos, tá? Dentro das guirlandas, eu vou colocar as manilhas de vidro, que é uma compra extremamente versátil. Manilhas de vidro, por misericórdia. Gente, isso daqui trabalha para você o tempo todo, o ano inteiro. Manilha de vidro trabalha para você. Você compra manilha maior, aí vem com copos mais lisos, que vai fazer o mesmo efeito de manilha, tá? Então, quer dizer que a manilha maior, a gente não encontra num copo. Você não vai ter um copo desse tamanho, né? Mas nós encontramos copos com o mesmo formato de manilha. Então, quer dizer, você faz uma primeira compra de manilha maior e vem para complementar as alturas com os copos, tá? Com copos que você tem em casa, tá? Dentro das bandejas, eu vou colocar vidrinhos de diferentes formas, de diferentes alturas, tá? Vou brincar. Não vou pôr tudo igual, não. Ó, aí tem as cabacinhas, né? Olha que bonitinho isso aqui. Você vai usar o que você tem em casa. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar um para cá, outro para a ponta de lá. Um para a ponta de cá e outro para a ponta de lá. Tá vendo? Porque eu trabalhei. O que que acontece? Deixa eu explicar o negócio. Quando você trabalha em zigue-zague ou alturas diferentes, você gasta menos na hora de decorar suas mesas. E o que quer dizer isso? As alturas diferentes e o zigue-zague tampa as falhas na sua decoração. É o que a gente chama de espaço negativo. Então, quer dizer que se a pessoa vim daqui, ó, ela vai ver isso aqui lotado. Se a pessoa vim de cá, ela vai ver isso aqui lotado. Independente se eu tivesse guirlanda ou não, os vidros já fariam papel de tampar. Se eu não tivesse nada disso aqui, que eu estou mostrando para vocês de ideia, as alturas de guirlandas diferentes níveis, já faria tampando a falta e a essência de flor. Entendeu? Então, quer dizer que essa brincadeira de altura é que vai fazer o diferencial. Ó, potinhos de conserva, tá? E aí a gente vai brincando com esses vidros. Ó, em alturas diferentes. Aí você põe três, porque você sabe, né? A Adélia gosta de número ímpar para ficar uma estética mais bonitinha. Aí, tá faltando um bem aqui. Leandra, pega um vidrinho para mim. Bem ali naquela estante tem um vidrinho para eu colocar aqui, ó. E aí, as folhagens que eu vou trabalhar dentro dos vidrinhos. Porque a gente está fazendo uma mesa verde, tá? Então, eu vou pôr uma folhinha de guambé, de imbé, só. Mais nada. Porque a gente está trabalhando... Cada vidrinho, você vai pôr uma folhagem diferente. Só você viu a tesoura? Gente, as ferramentas somem, né? Ó. Simples assim. Ai, eu sou apaixonada em verde. Essa aqui é a renda francesa. Nós temos guambé, folha de begônia. Essa aqui é a folha de begônia linda. Ó. Você vai brincando com os verdes. Aprenda a olhar para o seu jardim. Isso é importante. Isso aqui é folha de... Bico de papagaio. Não, só tem grande. Ah, tá. O pequenininho está bem aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu não vou achar um gato aqui dentro. Deixa eu ver aqui. Tem... Ah, aqui um. Achei. O gatinho estava bem aqui dentro, gente. Você põe água para mim? Tá. Outro verde, gente, que eu sou apaixonada. Deixa eu ver aqui. De onde eu tirei esse? Ué, então tinha três vidros aqui, ué. Porque tinha um vidro aqui pertinho de mim, tadinha. Eu falava, pô, deixa que eu ponho ali. É o Ruscus. Olha esse daqui, é o Ruscus. Maravilhoso. Dura muito o Ruscus. Vocês vão poder usar em diferentes... Vou usar o outro que ela vai trazer lá. Vou buscar água. Ruscus. O Ruscus é perfeito. O Ruscus traz uma beleza grande e ele... Ele é muito, 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 muito resistente, tá? Inclusive, buquê de noivo a gente faz com o Ruscus. E aí, a Adélia, para quem é aqui de Goiânia, viu menina? Vocês já estão aqui, próximo ao setor universitário. Vocês já vão ali, ó. Busca lasca de pinheiro e pinha. Vocês estão pertinho, tá bom? Vocês vão lá. Vai sair todo mundo aqui do workshop. Pediu segurança lá para deixar pegar a pinha. Ele é gente boa. Ele é super gentil. Não quero essa vermelha. Leandra, você não vai acreditar, menina, mas tinha um pote aqui. Vou explicar para vocês. Vamos lá. Subindo... Deixa eu tirar essa... Subindo a rua. Subindo a 10 ali do setor universitário. Lá perto da sua casa, covarde. Subindo a 10 do setor universitário. Passou a praça universitária. Continua subindo. Já na esquina, do lado direito, passando a praça. Vocês vão ver lá um monte de pinheiro contornando. Gente, vocês não têm noção. É pinha. Mas é pinha, é pinha, pinha. É muita pinha. Vocês saem daqui, vocês já aproveitam, Dani, que você está aqui, ó. Hã? Eu não sei se lá é de engenharia, mas, gente, é pinha demais. É muita pinha. Inclusive, ó, tá? Vocês poderiam, de pinto, fazer o cordãozinho de pinha, cair aqui também. Viu? Sempre... E como que faz o cordãozinho de pinha? Gente, não precisa nem amarrar. Vocês só passam o... Deixa eu pegar o fiozinho dourado aqui, ó. Vocês só pegam o fiozinho dourado aqui, ó. Faz só isso aqui na pinha, ó. Pronto. Nem amarra. Você só vem fazendo um stick. Enrola. Aí vem caindo aqui, ó. Umas pinhazinhas, tá? Isso aqui, gente, demorou. Demora fazer porque eu estou explicando tudo para vocês. Mas vocês fazendo isso em casa, o que nós fizemos aqui? Só encaixamos uns bambuzinhos caindo. Amarramos. É, mas a bichinha quer ficar na decoração. Então, vai. Tirei a fitinha vermelha dela. Aí, ó. E você rapidinho monta. Não tem nada de difícil aqui, né? É só encaixando e colocando. Sem... Ó. Não tem estrutura. Tá? Não tem técnica. Tem visão criativa, né? Que é uma coisa que vocês precisam ter. E aí, o que que acontece? Pra tirar... Ó. Fica tão firme que nem sai, ó. Pra tirar essa... Essa característica do... Cadê a caixinha de musgo da Ireli? Onde tá? Lá, ó. Tá no cantinho em cima da caixinha da carne. Ah, tá. Pra tirar esse marronzão da guirlanda, tá, meninas? A gente... Outra compra versátil. Pelo amor de Jesus. Como o musgo é versátil. Tá? O que que você quer? Ah, é. Eu saio dali, dá. O musgo. Eu tenho um musgo que eu comprei quando a gente gravou o curso, que foi em 2020. Tava esquecido lá dentro do meu quartinho, no meu depósito. Quando eu peguei o musgo e só bati uma bombinha de água nele, pronto. Resolvido o meu problema. Ele já ficou verdinho novamente. Ou seja, uma caixinha dessa aqui trabalha pra você. R$ 24,00 uma caixinha dessa. E esses R$ 24,00 vai ficar o ano inteiro pra suas produções de Páscoa, de Das Mães, né? Aniversários. Você só vem aqui, ó. Pega os puffs de musgo e encaixa no marronzão da guirlanda aqui, ó. E pronto. E um pontinho ou outro. Gente, é só encaixar. Nada aprimorado aqui. Aqui, ó, você viu? Se a gente tá montando uma mesa, único e exclusivamente encaixando os itens. Tá vendo? Ai, gente, não é por nada não, mas tá lindo. Ô, Glória. Eu amo. É tão bom. Eu queria receber todo mundo aqui nessa mesa. Ó. Bandejas que você tem em casa. O que que você tem em casa? Bandeja de prata, bandeja de inox, bandeja de vidro. Entendeu? O que você tiver em casa pra substituir. Se você não tem a bandeja verde, você vai usar o que você tem. O segredo de tudo é você... Inclusive, a caixa do musgo que você vai comprar. Você comprou três caixas de musgo? Você vai usar o musgo na guirlandinha, pega o spray verde na caixa do musgo, pintou, você tem a bandejinha, se você quiser. Não descarta, né? Então, é isso, gente. É vocês terem essa visão ampla, tá? Pra poder estarem adquirindo os itens, viu? Então, pronto. O arranjo tá pronto e agora nós vamos trabalhar o meu microfone. Ih! Ai, Adélia Laura. Essa é a Adélia. Agora, gente, eu vou limpar aqui as bordas da mesa com outro pano, né? Que esse daqui molhou e sujou. Deixa eu pegar aquele ali. Tem um aí? Ótimo, obrigada. Pronto. O que que eu escolhi aqui? Eu escolhi o tom de verde para os pratos. Adélia, não tem prato verde. Que prato que eu poderia colocar aqui, gente? O que você tem? Geralmente, eu falo muito sobre o prato branco, tá? Porque o prato branco, deixa eu só colocar uma velhinha. Quero colocar as velhinhas, eu tava esquecendo. Os pontinhos de luz. Ó. Ah, me ajuda isso. Quantas caixinhas nós temos? Nós temos cinco? Quatro caixinhas. Uma, duas, três, quatro caixinhas. Isso. Então, pronto. Pontinho de luz. Aqui. Eu vou pôr um pinheirinho aqui junto com o meu pontinho de luz. Ideias simples, tá, meninas? Só um pinheirinho. O que que eu fiz pra usar esse pinheiro aqui? Eu peguei uma árvore que tava aqui de pinheiro, tá? Outra ideia que eu sempre falo pra vocês. Compre os vasos, certo? Porque isso aqui depois vira muda pra vocês. Então, se você vai comprar o pacote de tuia, não vira outra coisa depois. Agora, o vaso de tuia, tá? Você usa as folhas da tuia e depois replanta o vaso. Se Deus quiser, vai dar certo nascer na casa de vocês, né? Porque tuia precisa de muita água, tá? A tuia holandesa, eu sei que não vinga não. Ela fica bonita só mesmo no Natal. Inclusive, meninas, a Bel preparou um sorteio aqui mais que especial pra vocês que estão aqui hoje, viu? Meninos e meninos. Vamos ver quem vai ganhar o sorteio hoje. Mais que especial, ó. Estão prontos, o pontinho de luz. Então, nós temos pontinho de luz aqui, só um toquezinho de dourado. Pontinho de luz na vela, tá? E nós vamos ter o pontinho de luz no dourado que nós vamos usar. Ótimo. Eu escolhi aqui um suplá. Esse suplá foi alugado, tá? Algo que eu sempre falo pra vocês sobre os aluguéis. Porque os aluguéis são importantes quando a gente não quer fazer um estoque muito grande de mercadoria. Dani, você que é profissional da mesa, precisa ter lojas que alugam, que sejam de confiança de vocês. Faça o nome de vocês nessas lojas. Você só liga lá, como eu faço, a Deirelli faz, a gente só liga lá nessas lojas e fala assim, ó, você para pra mim tal coisa, eu tô indo aí buscar. Paga depois. Ou nem paga, né? Dautuma é mentira. Ô, Glória, se fizer um trem desse, hein? Gente, um dia eu fazendo uma live pra vocês, vocês não tem noção do que aconteceu. A gente falou, ó, raiva que eu fiquei disso. A gente alugou um forro branco. Forro é a coisa mais linda. Aí a gente foi acender a vela. Acendi a vela. Gente, você sabe o que caiu no forro? Sério. A pontinha do fósforo que tava quente, não tava nem acesa a pontinha do fósforo. A pontinha do fósforo tava acesa, só o forro que caiu, pum, furou. Eu falei, ô, Deirelli, não adiantou. O povo viu o forro do trem. A toalha era que tamanho? Três metros e meia a toalha. Um furinho desse tamanzinho. E o aluguel virou 150 reais, né? Ô, Glória. Mas tá bom, a conta faz parte. Tá bom, gente? Faz parte. Então, o que a gente precisa entender? Que realmente o aluguel trabalha pra nós, tá? Uma coisa que eu amo muito é na hora de montar a mesa, a decoração. Olha, fazer essa leve entradinha, sabe? Eu acho muito lindo. Não vai atrapalhar o prato, não vai atrapalhar o convidado. E essa leve entradinha no suplá, certo? Fica maravilhoso. Adélia, o suplá é obrigatório na mesa. Meninas, o suplá, gente, rapazes, o suplá não é obrigatório na mesa. Ele é um item decorativo, certo? Mas o que é o suplá? Pra quem não sabe, vamos lá. O suplá tem que ter esse buraco aqui, tem que ter esse côncavo. Porque se não tiver côncavo na peça, ele é um jogo americano. E aí, as pessoas vão falar assim, ah, mas você tá usando jogo americano com toalha? Eu amo, tá? Principalmente pra fazer mix and match, pra fazer misturas de cores, tecido. Eu não sou presa nisso. O que a gente precisa entender, o que eu falo sempre, que a nossa casa não é um restaurante. E que a gente precisa, sim, usar dos artifícios que a gente tem, pra chamar atenção, pra fazer ficar bonito, pra fazer misturas que compunham a nossa mesa, sem grandes gastos. Então, quer dizer que se você tem uma mesa de vidro e quer tampar com uma toalha e fazer uma sobreposição de jogo americano, gente, isso não atrapalha a funcionalidade da sua mesa. Isso não atrapalha o fluxo de andamento da sua mesa. Então, quer dizer que faça uso, sim. É poesia criativa. Eu costumo dizer isso. A gente precisa de ter poesia criativa em nossas mesas, né? E aí, você quebrar algumas regrinhas que muitas vezes nos ingestam e nos atrapalham é fundamental. Eu escolhi pra cá hoje, pra nossa mesa, eu escolhi um prato verde também, porque eu quero realçar esse verde. Qual o significado do verde? O verde é esperança, né? Então, assim, a gente ter verde ao nosso redor é muito importante. Ele transmite pra nós esse ar da esperança, da renovação, de um novo tempo, né? De um tempo comum, né? Porque é importante essa renovação. Então, eu escolhi um prato verde. E aí, a gente tá trabalhando os diferentes tons de verdes, tá bom, meninas e meninos? Vamos lá. Eu trouxe aqui um trabalho de misturas de estampas também, pra mostrar pra vocês. Então, eu poderia usar... Adélia, eu não tenho todas as peças verdes, certo? Eu tenho... Ó, aqui outro tom de verde, tá? Eu vou colocar aqui. E vou colocar um outro tom de verde aqui. Eu tenho quatro pratinhos verdes, mas de repente eu tenho esse xadrezinho de verde musgo. Eu venho e brinco. Ó, eu multiplico as minhas peças. Você pode fazer essa arte da multiplicação, tá? Onde eu adquiri esses pratos? Bem, vamos lá, por partes. Esse daqui, pra quem for daqui de Goiânia, eu comprei no Carrefour. Super em conta, tá? Esse daqui é da Tokstok. Sempre tem na Tokstok. E esse outro aqui é do Walmart. Certo? Então, quer dizer que o que eu acho mais interessante das porcelanas lá do Walmart, porque são porcelanas mesmo, eles têm potencial de compra. Então, quer dizer, se eles têm potencial de compra, vocês estão comprando uma peça de realmente de qualidade. Eu coloco tudo na lava-louça, não estraga. Não arranha, entendeu? Então, assim, se lá tem fluxo de venda, né? Então, por que não comprar mais em conta, certo? Então, aqui vai a dica pra vocês de onde eu adquiri os pratos, mas eu não vou usar o prato verde aqui. Tá? Que só foi pra fazer de conta pra vocês. Só pra vocês entenderem a questão das cores. Eu vou usar essa folha. Aqui, ó. Tá? Porque é um pratinho de entrada. Viu? Então, quer dizer que você tá substituindo um prato redondo por uma folha. Eu vou usar a folha por quê? Tem toda uma simbologia. Tô usando eucalipto, tô usando guambé, eu tô usando ruscos, folha de begônia. Por que eu não vou usar uma folha? Certo? Gente, eu adoro falar dos meus achadinhos. Isso aqui é um achado maravilhoso. Olha que lindo que fica. Tá? Esse achado aqui foi super achadão, viu? Vocês não têm noção o quanto foi um achadão. A Adélia nunca imaginou que foi... Olha como o processo de Deus é maravilhoso. Tá? Vamos só... Antes de eu falar do processo de Deus, é o seguinte. A folhinha, né? Os detalhes, sempre pro lado esquerdo. Tá bom, meninas? Então, aqui, ó. Mantém a linha em todos. Cuidado. Porque, às vezes, você vai colocar uma folha pro lado direito, outra folha pro lado esquerdo. E aí, a estética não fica bonita. Tá? Então, a gente precisa escolher. Bem, a folhinha, eu vou pôr todas pro lado esquerdo, da coisinha, então eu vou pôr todas pro lado esquerdo. Quando eu casei, eu trabalhava com decoração, eu nunca entendi qual era o significado de uma mesa. Mas não foi à toa que eu trabalhei com decoração, né? E quando eu consegui realmente perceber o valor da mesa, foi quando eu vi que faltava na minha casa um loceiro. Na minha casa não tem loceiro. Fica tudo espalhado, né, comadre? Fica um pouco na churrasqueira, um pouco no escritório. E assim, a gente vai... Por isso que eu guardo tudo na caixa. Porque eu não tenho onde guardar, né? Mas na minha futura casa, daqui a três anos, em nome de Jesus, assim, eu creio. Né, ô Márcia? Daqui a uns três anos, Márcia? A sua vai... Mais ou menos? Vamos ser vizinhas. Oh, meu Jesus. Aí a gente vai estar mudando, né? Aí seremos vizinhas, né? Aí eu vou ter meu loceiro. Adele, mostra o seu loceiro pra gente. Todo mundo me pede. Adele, mostra o seu loceiro. Eu vou sair andando na casa. Vou mostrar o loceiro pra vocês. Bora lá. Vamos com as taças. Aí, ô Giovana. Cadê a Giovana? Tá aí? Pois é, a Giovana que gosta de mesa, precisa prestar atenção aqui. Essas regrinhas de taças, de talheres, isso a gente tem que seguir porque é o fluxo da mesa. Entendeu? Então, quer dizer que tem lugar pra elas dentro da mesa. Né? Por quê? Às vezes você vai... Precisa de um garçom, às vezes... Elas são universais. É uma linguagem universal. Então, realmente, essas regrinhas, elas precisam existir. Essa linguagem universal da mesa, igual sinal de trânsito, igual placa de... Elas precisam estar presentes. Essas são causa pétrea da Constituição. Tá certo? Ou seja, se é pétrea, não pode ser mudada de jeito nenhum. Tá certo? Então, isso aqui a gente não pode mudar. Tá? Então, vamos lá. Leis pétreas. Leis que não são mudáveis. São essas daqui. Então, vamos lá. Eu vou colocar a taça de vinho, a taça de água e a taça de champanhe. Aqui, Gi, fica aqui pra você aprender. Ó, a Gi ama montar a mesa. Ela que monta as mesas lá na casa da mãe dela. Vem cá, Gi, pra você dar a cara da figura. Vem aqui. Como que chama a sua amiguinha? Laurinha. Laurinha é minha chará, gente. Olha aqui. Isso aqui chama Memórias Afetivas. Tá? Então, Laurinha e Giovana estão aqui aprendendo. É de cedo que se torce o pepino. Tá certo? Se você já ensina o amor da mesa pras crianças, fica aqui, ó. Isso é fundamental. E é a Giovana que monta as mesas na casa dela. Ela me manda as montagens tudo com os talhados nos lugares errados. Mas é isso que fica guardado na memória. E a madrinha vai ensinar agora. Você não vai esquecer mais, não. Você promete pra mim? Bate aqui, então. Laurinha, já de quebra aprende, viu? Pra você montar lá pra sua mãe. Tá? As mesas. Mãe, eu que vou tomar conta aqui agora. Então, vamos lá. Vocês prestam atenção. Ó. As taças, copo de suco, xícara. Vai de que lado? Direito. Isso aí. Lá direito. Então, do ladinho que a gente escreve. Então, a gente... Qual que é a ordem? Primeira tacinha de água. Aí, né? A mesa tem que ser democrática. Eu falo. Quem aqui toma cerveja? Quem toma vinho? Quem toma vinho? Levanta a mão. Quem toma cerveja? Eu não tomo cerveja. Eu tomo vinho. Mas, ó. A Bárcia gosta de cerveja. Então, assim. Você tá... A mesa não pode ser pra quem toma somente vinho. A mesa tem que ser democrática. Então, quer dizer, Adélia. Se lá na minha casa todo mundo toma cerveja. Seu pai toma o quê? Cervejinha. Né? Seu pai toma o quê? Cervejinha e vinho, né? Os dois, né? Toma os dois, Márcia? Tá. Então, assim. O que a gente tem que fazer? Ser democrático. Se todo mundo toma cerveja, o que você vai fazer? Você vai tirar a taça da bebida principal, que seria o vinho. E vai colocar a taça de quê? De cerveja, certo? Seja democrática com a sua mesa. Ó, você tá recebendo no celular, né? Você tá recebendo na sua casa. Então, quer dizer que eu vou manter uma taça de vinho na mesa porque é bonito? Não. Né? Nós devemos ser democráticos. E aí, você mantendo a ordem aqui, viu, meninas? Aí, você pode só fazer a troca. Você põe água de... Porque, pelo amor de Deus, de pessoa que bebe cerveja, não hidrata com água. Então, você tem que ter a taça de água pra já ir hidratando e ir evitando os problemas, né? Então, vamos colocar aqui a taça de vinho ou a de cerveja e a de champanhe. Vamos fazer completinha. Então, vai tudo do lado direito, viu, meninas? Então, tá bom. Pega aqui naquela caixinha pra atir ali os talheres. E aí, aqui, ó, nós vamos... Dentro dessa caixa e nesse saco aí, ó. E aí, nós vamos trabalhar. Taça colorida. Adélia, eu posso usar taça colorida para vinho? Gente, se não pudesse, boêmia, tá? Obrigada, meu amor. Pode deixar aqui. Boêmia, os cristais... Como que chama, gente? Agora fugiu. Bacarate, tá certo? Não produziriam, tá? Taças coloridas. Os cristais franceses, né? Baracate, desculpa, baracate. Não produziriam taças coloridas. Então, se existe, é porque é pra ser usado. Né? Então, quer dizer que você não vai sofrer por estar usando. Mas se você tem a taça transparente, coloque. Tá? A taça transparente. Deixa eu pegar aqui. Isso. Vão montando as de lá? Você consegue? Vocês conseguem montando as de lá? Aprender, então. E cuidar pra não quebrar minhas taças, viu? Que eu mando a conta pra mãe de vocês. Então, vão de lá, ó. E aí, ó. Agora nós vamos pôr os talheres. Viu? Nós vamos pôr os talheres. Os talheres... De lá. Os talheres eu vou... Ah, tá, meninas. Isso aqui também você precisa aprender, ó. Olha aqui. Vamos... Esquerdo. E a colher do ladinho da... Da faca. Tá? Pronto. Colocamos isso aqui. Colher de sobremesa. Acima. Fazendo isso aqui, tá? Mas nós não vamos pôr não, porque a nossa decoração aqui hoje tá estreita. Então, pode pôr nas taças, que a tia coloca as... Os talheres. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Só se você põe os talheres daí, cadê ela? Pra gente poder caminhar aqui, porque senão a gente não caminha. Esse é a ajuda das meninas na taça? Pode ser? Meninas do Instagram, vocês vão estar vendo invertido, viu? Toma, ó. Isso. Pronto. Tá? É isso. Aí, meninas, faz o zigue-zague. É o contrário. Olha como fica bonito. Completa. Tá vendo? Completa. Isso. Aqui, ó. Tchan, tchan. Assim. E a taça de champanhe aqui atrás. Ótimo. Enquanto elas vão terminando de montar aí, eu vou pegar a nossa delicadeza que já secou de cá. Olha que lindo que ficou. Tá vendo? Sequinho. Tá? Uma. Oi, amor, não. Você faz um triângulo aqui, ó. Tantã. Isso. Isso, Laurinha, acertou. Aí. Você faz um triângulo. Tá bom? Então, olha como ficou linda a nossa folha. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá faltando uma. Deixa eu ver, cadê? Uai, gente. Achei. Pronto. Achei. Vamos fazer a nossa delicadeza. Olha só. A folha que nós fizemos de decoração, tá? Nós vamos perfurar ela. Ó. Que lindo que fica. Perfurei. Nossa, tá longe, né? É, não. Vamos aproximar o povo. Aproxima o povo. A coxambra aqui o povo. Então, cuidado. Na hora de perfurar, perfure na folhinha, certo? Perfure na folhinha no mesmo lugar. Então, olha aqui, ó. Acima aqui, ó. Todas sempre no mesmo lugarzinho. Tá vendo? Ó. Ó que lindo que fica. Tá? Olha que lindo que fica. E aí? Prontinho, meninas. Obrigada pela presença de vocês. Vocês foram muito úteis. Vocês aprenderam tudo? Sim. Então, tá bom. Não esqueçam, tá? Um beijo. Obrigada. Valeu. Prontinho, ó. Perfurei as folhas. E agora, identidade visual. Eu fiz identidade visual verdinha, tá? Aqui, Feliz Natal, nós vamos pegar a tesoura que está por aqui. Aonde? Você tá vendo ela? Enrola esse fio aí pra gente de barbante, porque senão... Ó. O fio de nylon. A identidade visual, meninas, ó. Tá? Feliz Natal. Adélia. Onde tem essas identidades visuais? Dentro do curso, eu tenho todas. Pra vocês lá. Viu? Então, eu tenho que adquirir o curso? É lógico. Tá? Então, quer dizer que nós vamos abrir o carrinho hoje do curso Criatividade na Mesa Posta Especial de Natal. Quem não está com a gente ainda no curso Criatividade na Mesa Posta Especial de Natal, vai abrir novamente depois de pedidos de vocês, viu? Porque a gente fechou as inscrições e estamos reabrindo, porque teve pessoas que não viu que nós estávamos com o carrinho aberto do curso. Então, mediante esses pedidos, nós estamos reabrindo o curso novamente, tá? Tá lá bonitinho. Deirele, você já vai mandar o link na hora que a live acabar nos grupos de WhatsApp, né? Então, a live acabou, o link para a compra do curso vai estar no perfil e nos grupos de WhatsApp, tá certo? Então, não perca essa oportunidade de fazer um Natal diferente, de levar... Eu falo o seguinte, é um curso extremamente versátil, que vocês vão levar pra vida de vocês esse curso, tá? Porque vocês vão usar o ano todo, o ano todo o curso. É um curso para o ano todo. Então, quer dizer que Dia das Mães, principalmente você que tem dificuldade de mesa temática. Se você tem dificuldade de mesa temática, é um curso que vai abrir a sua mente. É um curso que vai fazer com que você cresça na criatividade para um ano todo, tá? Não somente pedacinhos assim que você está pegando aqui agora. Você vai fazer parte comigo durante o ano todo, tá bom? E aí, meninas? E meninos, que eu esqueço, né? Temos rapazes aqui hoje, ô Glória, bom demais. Acho tão bom. Vou perfurar aqui... A nossa identidade visual e amarrar só. Se você amarra, que eu vou pôr o guardanapo, tá? Uma ideia pro guardanapo. Deixa eu dar pra vocês o seguinte. Enquanto a Deirelli vai amarrando aqui... Ih, eu perfurei esses aqui do lado errado. Ai, que raiva que eu tenho disso. Raiva mortal. Vai na paz aqui pra não soltar. Aqui, deixa eu pegar a tesoura. Ih, meninas. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu vou dar uma ideia aqui... Para vocês colocarem os guardanapos. Eu escolhi o da coleção essencial também, tá? Que é esse guardanapo lindo aqui. Olha, gente. Que lindeza esse guardanapo. Então, eu tenho aqui... Olha que rico, né? Eu tenho ele... É uma coleção realmente essencial pra ser usado o ano inteiro. Então, olha. Eu vou usar esse aqui. Que tá mais clarinho. Tá? É da minha collab com a Leny. A Leny é de Juiz de Fora. É só entrar em contato com a Leny que ela manda pra vocês. Tá certo? Leny Feio. Ela é de Juiz de Fora. Se você quiser pro Natal, ainda dá tempo. Viu? É uma coleção pra você usar o ano inteiro. Quem vê pessoalmente não fica sem, não. Tá? Leny Feio. Eu vou te mostrar depois o Instagram dela. E é minha collab. Então, assim, todas as peças estão assinadas por mim e pela Leny. Tá? Então, é uma... Foi escolhida a dedo todas as estampas. Tá? Algo assim... Isso. Márcia, depois eu vou te mostrar. É uma estampa pra você usar o ano inteiro. Por isso que eu fiz questão da gente fazer esse verde aqui. Pra mostrar pra vocês que é uma estampa que vocês vão ter sempre. Tá? Meninas, olha só. Uma ideia que eu sempre dou, e aí a gente vai sair um pouco do travado com a etiqueta. Tá? Quando você tem tudo muito certinho em alturas, é você puxar a taça de vinho pro centro do prato. Eu adoro fazer isso. Tá? E você vem com o guardanapo, ó. E faz isso aqui. E coloca aqui. Tá certo? Então, é uma ideia que vocês podem estar fazendo. Ah, velha! Tá no lugar errado! E o que o meu convidado vai fazer com a taça? Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Muitas vezes, na etiqueta, nós temos que pensar o seguinte. Etiqueta é um conhecimento íntimo e pessoal de vocês. O seu convidado, muitas vezes, não vai entender de etiqueta e você não pode sofrer por isso. Então, quer dizer que se ele tirar o guardanapo aqui, não colocar no colo, colocar em cima da mesa. Pelo amor de Deus, gente, não põe um guardanapo em cima da mesa, o guardanapo que você vai usar no colo. Deixa seguir, deixa fluir. Você entendeu? A pessoa tá aqui com o guardanapo, certo? Tirou daqui, pegou a taça, pôs lá do lado direito. Meu marido, meu marido é canhoto. Eu ponho tudo bonitinho do lado de cá. Quando eu olho, os trem dele tá tudo de lá. Eu vou sofrer por isso? Então, não sofra. Faça bonito. Apresente ricamente. É, eu não vou sofrer por isso. Então, apresente ricamente, né? E enalteça, tá? Então, aqui é uma sugestão que eu vou dar pra vocês. Vocês vão vir e colocam aqui, ó. Certo? E eu vou fazer isso aqui em todas. Pra poder ainda, ó, dar essa emenda, ó, alto, quebrei, desci. Entendeu isso? É um movimento que você tá dando na sua mesa, tá? E vou trazer pra cá, ó. Fazer isso em todos. Obrigada. Quantas pessoas estão lá com a gente ali no nosso perfil? Só pra gente ter uma noção. Quantos corações nós temos ali do outro lado? Cento e? E é, então nós somos 15 mais 158 pessoas aqui, olha, apaixonadas pela mesa. Olha que maravilha. Tá? Então, aqui é uma forma de você quebrar o espaço negativo que você tem do arranjo superior para o centro da mesa, tá? Leny faz as toalhas de acordo com a medida da sua mesa, porque às vezes tem mesa que é especial demais. Fica mais caro, tá? Mas ela faz. Por exemplo, eu tenho uma mesa na minha casa quadrada de 1,60 por 1,60. Aí ela fez, e fez inclusive diferente, já fez com um barrado o estado. Gente, é especialíssima. E aí, olha a pequena delicadeza com a identidade visual. Baratex! Só pegou duas folhinhas. Nossa, chega aqui pra gente só um pouquinho ali a imagem. Olha como ficou lindo isso aqui. Feliz Natal. Simples assim. Olha que delicadeza que fica isso. Olha. Ó, que riqueza. Tá? Feliz Natal. E aí, você vem e coloca aqui, ó. Ei, você que tá sentado aqui, é especial pra mim. E eu quero de maneira muito particular e ímpar, te desejar um Feliz Natal. Observe que nós colocamos, então... Como é que é? Aqui, vou pôr de novo aqui pra vocês. Ei, você, meu convidado, você é especial e importante pra mim. Então, olha aqui, ó. Quero aquecer o seu coração. Tá vendo? Com uma pequena delicadeza. Tá bom? Ó, pronto. E aí, agora, o outro pontinho de luz que nós vamos acender aqui na nossa... Na nossa mesa. Tá? Deixa eu acender o outro ponto, os pontinhos de luz aqui que eu trouxe. Alguém viu o fósforo que estava aqui? Ai, gente. Então, vamos lá. A Adélia fez uma baguncinha danada aqui. Quando a gente não tá na casa da gente, a gente faz uma bagunça, né? Tipo assim, mãe... Mãe, quando o filho faz bagunça, fora... Ai, meus meninos, não são assim. Olha, você não vem queimar meu forro, não. Nossa Senhora, né? Tipo assim, a Adélia não é bagunceira. Ai, olha. Nossa, um pontinho de luz na mesa. Gente, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Preocupa com essa velhinha, não, tá? Ela tem uma proteção de inox. Justamente para proteger de possíveis acidentes. Tá? Deixa eu acender ali o outro. Adélia, quando não tem a proteção de inox e ela vem purinha, o que você faz? Isso, vamos lá. O que eu faço? Eu passo o papel salofane em volta, tá? Porque o salofane faz com que ela queime pra dentro, ela não vai queimar pra fora. Uma velhinha que geralmente dura uma noite com o papel salofane, vai durar dois meses. São truques de decorador pra ter a vela muita, porque a vela é caríssimo. Então, quer dizer que pra você ter vela ali à sua disposição, tá? É importante que a gente trabalhe esse tipo de artifício. Então, eu passava o papel salofane em volta e ela queima pra dentro e vai durar dois meses. Porque aí a parafina queima pra onde? Vai queimando pra dentro, vai fazendo aquela piscina de parafina. Entendeu? Pronto, meninas. Ai, que alegria, hein? Ai, ai, ai. Ainda tinha a tuia aqui, ó. Pera aí, que eu não vou deixar de pôr ela, não. Já que a nossa mesa é uma mesa emblemática, tá? Então, não vou deixar de colocar a tuia. Você vem aqui, ó, colocar a tuia em volta do prato. Tantã. Tantã. Vou fazer do lado aí, porque depois a gente completa de cá, né? Boa ideia. Porque daí eu já vou despedir do pessoal. Aqui, ó. A gente vem aqui. E coloca embaixo do suplá, porque o suplá vai sair só na hora da sobremesa, tá? Se você quiser dar um pinguim de cola quente em cada tuiazinha que você coloca, você pode também, viu? Porque você não pode servir a sobremesa com a presença do suplá. Tá? Ó. Pequena delicadeza, viu? De cá. Aí, se vocês também podem dirigir os convidados de vocês, de repente, para um outro local, para a sobremesa. Né? Prontinho, ó. Você consegue dar uma caminhada aí, sócia? Com o celular? Vamos caminhar aqui assim, para as meninas verem? Então, olha só. Só lembrando, para as meninas que estão na live, tá? Nós vamos reabrir o curso hoje. Viu? O nosso curso de Natal será reaberto hoje. O carreio do curso vai ser reaberto hoje, tá? E o curso está... Fala o valor aí, Deirene. 499 dividido em 10 vezes, viu? Em até 10 vezes. Aí você faz o seu plano da maneira que você quiser. Você terá o acesso durante um ano, terá todas as lives atualizadas dentro da plataforma. Todas as lives que eu tiro. Inclusive essa vai ficar lá para vocês o fim de semana e depois a gente vai retirar da plataforma, tá? Vai para dentro, vai tirar do Instagram e vai para a plataforma do curso, tá? E aí você pode estar assistindo sempre a live e se inspirando. Meninas, tuia, durabilidade da tuia. O Natal inteiro, dois meses. Isso aqui fica bonito assim, ó, dois meses. Tá? Então, quer dizer que você pode fazer sua guirlanda com a tuia. Você pode fazer sua guirlanda com eucalipto. Você pode... E vai durar dois, três meses para você. Então, se você quiser fazer esse trançado aqui natural e colocar na porta, vai durar. Adélia, se for perdendo o verde, bate... A folha pintada dura quanto tempo? A folha pintada, meninas, muito tempo também, porque você selou ela. Então, quando você sela a folha, a folha dura muito tempo também, né? O tempo certo assim, vamos falar aqui que uns quatro dias ela é pintada, tá certo? Agora, a tuia não, dois meses, tá? Então, é isso, viu? Vou colocar aqui o arroba da Leny. Da Leny, coloca o arroba da Leny, tá? Para elas poderem ver o arroba da Leny. A Bel vai dar uma palavrinha final aqui com a gente. Bel, você quer falar mais? Quer agradecer as meninas do Instagram que estão ali com a gente? Olha que linda que ficou a nossa mesa, gente. Enquanto isso, eu vou catando a sujeirinha aqui. Ah, e a Bel ainda vai fazer um sorteio para os meninos que estão aqui, viu? Para os meninos, para os rapazes também. Ah, é, a gente esquece. Gente, que lindezo. Maravilhoso, Adélia. Que fossem elegantes, sofisticados, simples, limpos, muito bonitos. Ah, que isso mesmo. E eu queria, gente, agradecer a presença de vocês, agradecer a audiência da Adélia e da Bel Fiore e aproveitar e encerrar o nosso encontro com um sorteio que a gente vai fazer dessa Kokedama. Vocês conhecem o que é Kokedama? Kokedama é uma arte japonesa que significa bola de musgo. Então, é uma técnica que a raiz e o vaso e a planta se tornam um só elemento. A gente tem aqui um jardim de Kokedama e essa aqui é sugestiva, porque é Natal, quem quiser enfeitar, enfeita o põe molinho, né? Eu não vou nem pôr em cima da mesa. Ah, velho não, tudo bem. Tá, e gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês. Eu queria saber se todos assinaram a... Não? Se a filha, se a cura fica nem para fazer o seu assento. Por favor. E... Só tenho a agradecer a Bel também. Ah, Bel, eu que agradeço as portas abertas dessa loja linda. E ficou muito bonito. Obrigada. Muito bonito mesmo. Obrigada. Vou sim. Meninas do Instagram, deixa eu chegar aí pertinho, para falar um tchau aí. Tchau. Beijo para vocês, viu? E olha só, curso aberto, tá? Vai ficar por tempo limitado. As vagas também são limitadas dessa segunda etapa do curso, viu? Nós reabrimos a pedido de vocês, tá? Então, a partir de hoje, vocês têm um link lá na bio, para vocês entrarem e estarem adquirindo o curso. Vai chegar também nos perfis do WhatsApp, vai chegar nos perfis do Facebook, no e-mail, no WhatsApp, para vocês estarem adquirindo. Tá bom, meninas? Um beijo grande e vamos encantar nesse Natal, viu? Tá bom, meninas do YouTube.